Jumet Foi grande a emoção Foi grande a emoção Chumeto fazendo amor E eu dançando lampadão Foi grande a emoção Chumeto fazendo amor E eu dançando lampadão Foi grande a emoção Foi grande a emoção Foi grande a emoção E eu dançar Foi grande a emoção Foi na tia emoção, foi na tia emoção O jumento valeu no amor e eu dançando o lampadão Foi na tia emoção, foi na tia emoção O jumento valeu no amor e eu dançando o lampadão Vai lá! Vai lá, quer vinho? É o jumento apaixonado! Foi na tia emoção, foi na tia emoção O jumento valeu no amor e eu dançando o lampadão Foi na tia emoção, foi na tia emoção O jumento valeu no amor e eu dançando o lampadão Foi na tia emoção, foi na tia emoção Foi na tia emoção, foi na tia emoção Legenda Adriana Zanotto